A largada é péssima, ficou Ayrton Senna na largada, mas já na primeira volta ele deixa seis rivais para trás As últimas voltas acelera em plena chuva, fique encharcada a medida de Senna Vence a corrida e comece a sua própria lenda O Brasil inteiro aguarda, erra o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna do Brasil! A corrida do primeiro título mundial de Ayrton Senna E as lágrimas caem dentro do capaceiro de Senna Para matar a saudade de um herói eterno no esporte espetacular E a Globo entra na pista com uma equipe de grandes marcas Lívia Tim Renault Itaipava Santander